Ladies and gentlemen, almas and girls! Após o Renato Garcia quebrar o seu carro pela quinta, a gésima, a sexta vez do ano, os mecânicos conseguiam arrumar o carro. Passaram noites e noites, e claro, para arrumar o grande carro do Ocupim. Então hoje, o Renato Garcia está de volta, e ainda mais forte! E aí galera, seguinte, hoje já iniciamos o dia com uma ótima notícia, que o Z arrumou, foi pronto, o melhor de tudo é que eu estou feliz, que eu não tive culpa dessa vez ele ter quebrado. Boa! Amém! Que ontem fiquei bad, hein? Mas é isso, bora! Fizeram umas alterações na pista, vamos ver o que vai dar. É uma pista um pouco complicadinha, uma pista nova, mas bora! 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 Vamos ver como vai ser hoje o campeonato, já deixa o like aí e bora! Bora representar o meu time e o Matheus! Bora! Prontinho, trocados, e é isso! Bora! Última etapa do ano, deixar o ano com chave de ouro, hein? Mais ou menos, né? Acho que ano que vem eu tenho uma grande chance de... Ir para as cabeças! Ir para as cabeças! Vamos embora! Vamos, vamos, vamos! O Renato vem então agora para aquecer os pneus, e ele que vai ser o próximo a andar por aqui. E aí, galera, bora! Qualify da Pro, campeonato valendo tudo, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Bora então, galera! E aí, galera! Então é dar largada aí pro Renato Garcia Tá vendo a mançada, mançada um pouquinho mais segura Vamos ver se ele vai ganhando proximidade pra cima do muro É isso que ele faz, dá uma oscilada na saída Em profundidade na linha, né? Transição pra vir no miolo Vai trabalhando por ali Vai buscando agora o Totigo Transição pra vir pra cima do muro agora Pra buscar o murão inteiro até o final E o Renato Garcia vai dando uma lambida no início Dá uma corrigidinha mais depois e finaliza Assim, uma volta pontuante O Renato Garcia por aqui O Renato Garcia vai dar largada para a primeira volta da Qualify da categoria Pro Renato Garcia vai acelerando seu carro, seu 350Z Motor 2JZ vem ralando o muro Fazendo uma bela volta o Renato Garcia, acelerando muito bem seu carro Vai fazendo uma grande pontuação Bom galera, acabei de fazer minha primeira volta de classificatória Eu atirei acho que 76 pontos, 70 e poucos, né? Tamo dentro Tá bom, tamo dentro já Agora eu vou fazer a segunda volta Vou fazer essa segunda volta mais como treino mesmo Embora que daqui a pouco vai ser as batalhas Então vamos já pro segundo Beleza Da Vem Renato Garcia agora com sua segunda passada de qualificação, e aí buscando uma proximidade interessante do muro, Renato Garcia, transição agora para o miolo, vai dando umas estudadas no movimento, vai preenchendo o limite da caixa, transição para o Tantigo, acabou ainda um vídeo com tanta profundidade, mas vem bem agora então para encaixar no muro, Renato Garcia, dá uma enroscada por ali, consegue manter uma agressividade insana, meus amigos, o Renato Garcia. Música Chama, moleque, é isso aí, segunda volta de qualificação. Segunda volta como foi? Perfeito. Boa! 91 pontos! Aê! Caralho! Você não vem de passar não. Vou deixar, vou deixar. 91 pontos, cara. Top 1 da Qualify, por enquanto. Piado, top 1. Bora, né? Vamos ver se alguém vai passar. Toma! Música 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 que vai fazendo show pra galera apreciando suas homenagens tenho certeza finaliza a passada a galera vai a loucura a galera vai a loucura é isso aí a gente sabe que o Renato não tem dó nenhuma já vem pra lançada a aproximação pra cima do muro vem acelerando por ali o Bruno Barra vai estudando os movimentos acabou infelizmente rodando talvez na correção na transição no miolo o Barra já tá por ali presente vem o Renato Garcia saindo ali no miolo ele ainda tem que completar o trabalho dele como líder não se esqueça disso a transição final vai vindo ainda agora buscando o muro o Renato Garcia dá uma seta enganchada no muro por ali pelo que pareceu e vem crescendo finalizando a passada no limite o Renato Garcia meu amigo Alô, não topa! Alô, não topa! o Renato Garcia e o Renato Garcia o Renato Garcia o Renato Garcia O Tala vai contando as ciclozinhas enquanto se apagar, o Bruno Barr deve sair, o perseguidor pode dar uma queimadinha, mas o Renato nem aprontou por ali, vai estudando os movimentos aí do Bruno Barr que já vem distracionando desde lá de trás, já na lançada agora, vai buscando uma aproximação no muro, o Bruno Barr vai vendo uma aproximação interessante por ali, saiu com mais ângulo, agora para o mergulho, o Renato Garcia também está estudando os movimentos do Bruno Barr, agora vai passando pertinho da galera, vai fazendo aquele show, a transição agora para cima do touch goal, o Renato Garcia teve um problema por ali, vamos ver como é que vai ser a interpretação dos juízes, o Renato acabou batendo de novo no muro, o Bruno dá uma descolada forte do muro por ali e finaliza a passar dos dois. Mensei que deu muito errado, mereceu demais, eu nem sei o resultado, tu rodou não, então ganhou o meu, eu nem sei o que eu ganhei, eu ganhei o meu, vai ter remanque, bora, mano, que pista foda, velho, é mesmo, vamos esperar agora o resultado ali ó, galera seguinte, mano, acabei de ganhar o box, ganhei do Bruno Barr, boa, me vinguei, me vinguei daquele Bruno Barr, ele tava correndo com a BMW emprestada e agora tudo indica, Barion, tudo indica, que é eu e você, meu amigo, eu vou ter que ganhar de você, desculpa, não, peraí, peraí, não, 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 peraí, vem aqui o Bruno, verdade mesmo, vale o meu campeonato, acho que eu vou deixar você ganhar de mim, vou fazer um business isso aqui, mancha, ele dá pra me voltar, tá bom, vou botar uma câmera, não, isso, isso, né, não, o que, 50% da Barbários? Você vai tentar, não, não é vou tentar, eu vou ganhar, você vai tentar, tá bom, não quer pensar negócio comigo, não, 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 eu vou tentar primeiro, bom, eu ofereci pra ele, ele não quis, aí Eric, eu ofereci um Aforo, ele não quer, o João já é ilegal? Eu já nasci ilegal, então eu vou ter ganhar vocês, você não vai poder ganhar esse campeonato, foi maluco, você vai poder tentar, mas eu não vou ganhar o campeonato, sério, sem dó, pode encostar, não, que encostar, encostar não é campeonato não, meus amigos, tá prendendo, tá prendendo, é, eu vou ter que descontar o João, mano, vai fazer o que, ó, não vai ficar bravo comigo depois, então eu tô te oferecendo e ganhou, fechou então, se conseguiu, eu dou parabéns, então fechou, então, para o próximo, com o João, bora ver o que vai dar, bora, bora, bora dar um bom no Marião, bora pai, boa sorte, marcha, Isso aí, eu vou correr, vamos lá, bora, bora‑bora, bora Bora, 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 bora poxa, e, bora, a bora, bora, recamada Vai o suficiente para o qu cunning Atalûrio, bora, 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 cajê, bora nar,ュ Luftgel escal detailed, teamo, a bora, bora, es이야, hey, vai Agora, a Bora, bora de primeiroแοmra, dois age A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E já é dada a largada Vamos ver como é que vai ser Essa batalha do top 8 Renato Garcia vem na liderança Os dois já vem pra lançada O xerife dá uma pequena balançada Pra se adaptar ao líder dele O Renato que vem indo muito bem pra cima no muro Meu amigo, a transição pro miolo O João bem estudando os movimentos do Renato A transição dupla agora no Tantigol Talvez o Renato demorou um pouco pra fazer a transição Meu amigo Quase que teve contato por ali no muro Peias agora se adaptando pra fazer Essa parte final da pista Tem mais uma vez um contato no muro Mas o Renato aparentemente é bem esperto Consegue salvar todas as vezes essas pegadas Meu amigo, eu quase enfartei aqui Tantigol 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 Volta a topo, gato, volta a topo Bora Viva Cada batalha vai ser decisiva E a gente vai então pra essa agora Entre o xerife e o barião na liderança Renato Garcia na perseguição Os dois vem vindo bem na primeira parte No primeiro muro A transição agora pro miolo No mergulhadão Renato vem estudando os movimentos do João Vendo o limite da pista por ali A transição agora no touch go Acaba não indo tão profundo por ali Mas acertou melhor a linha o João O Renato mais uma vez passa um pouquinho mais Depois ali no touch go Mas consegue se aproximar Consegue se ajustar Pra vir na porta do xerife barião Buscando colocar aquela pressão Vamos ver o que vai dar Decisão na tela Vamos ver como é que vai ser Se vai ser Renato Garcia ou xerife barião Quem que leva a melhor Xerife barião já avança E vamos aguardar pra ver se é unânime Mas xerife barião É unânime, avança e derruba Renato Garcia por aqui Vai continuar na disputa Pelo Campeonato Brasileiro de Drift E a gente vai aguardando pra ver aí O pessoal faz uma pequena festinha aí Pra galera Muita gente tá aqui presente Por conta do Renato principalmente Muitos fãs A gente viu a fila Principalmente nos box A visitação Como o Renato acabou caindo por aqui Ele vai tentando fazer um show pra galera Pra animar o público E faz barulho Então aí Ribeirão Preto Pro Renato Garcia Que vai se despedindo Dessa última etapa Do Campeonato Brasileiro Acabou caindo pro xerife barião Então manda sua energia Faz barulho Grita aí galera Que tá presente aqui Do estádio comercial de Ribeirão Preto E o Renato Garcia Vem fazendo sua festa Vem fazendo seu show E finaliza aí sua passada pra galera Que vai a loucura Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E como ele tá andando pelo que ele treina. Não, mas é de verdade. Eu tava falando pra ele assim, ó. Pelo que ele treina. Você falou bem assim pra mim. Essa pista só dá pra andar se o cara pisar no freio da pista. No trilho. Ele provou que dá pra andar sem pisar no freio. Provou. Provou a cair, velho. Você é o cara. Você provou, velho. Você é o cara. Você é no freio em nenhum momento. Não, mas... É pé no acelerador. Ele tá caixando em algum lugar. É do jeito que eu ensinei. É pé por lá. Falhando. Falou o acelerador. É cinco minutos, não. Vai falhando esse negócio mesmo. É five tags. Tá falhando? Eu não vi falhando, não. Ele é louco. Eu pensei que eu ia pedir cinco minutos. Aí você dá um bobo. Falei, ah, ele é louco. Mas na volta que você foi zoar, limpou, né? É. Ele foi lá acendendo. Eu acho que entrou água nas corbinas. Aí ele parou. Aí ele parou. Ele foi lá acendendo. Então é isso, mano. Vamos agora pro... Camarote, né? Camarote. E é isso. Eu vou fazer um showzinho ali pra galera. Pro carro. Eu vou lá. Bora, velho. Chama! Bom, galera. É o seguinte. Eu já estou em Londrina. Agora eu quero falar uma parada muito séria pra vocês. Vai ser um recado aqui pra quem gosta de ir nos eventos. Pra quem quer ir nos próximos eventos da Ultimate. Uma parada bem séria que eu vou ter que falar com vocês. É... De alguma coisa que estão acontecendo. E assim, se você não tem intenção de ir nos eventos. Se você... Ah, mora longe. Nem mora, às vezes, no Brasil. Ou nem quer ir no evento. Mano, pode pular essa parte. Pode ir pro próximo vídeo. Porque aqui vai ser pra galera que realmente quer ir no evento. Ou vai. Galera, é o seguinte. Eu cheguei... Tomou uma proporção que eu não consigo mais atender todo mundo, tá? Como assim, Renato? Toda vez que eu ia pro Ultimate Drift... É... Só pra mim explicar pra vocês, tá? A Ultimate Drift não é minha. Certo? Eu não sou sócio da Ultimate Drift. Eu não sou contratado da Ultimate Drift. É... Eu sou um piloto como todos ali, tá ligado? Como o Bruno Barr, como o Eric Messi, o João Barion, como o Trinidade. Mano, eu sou um piloto normal. Tem que fazer inscrição. Tem que passar pela CBA. Eu não tenho nenhum tipo... É... Eu não tenho nenhum tipo de regalia, tá ligado? Então, eu não sou uma atração do evento. Eu só sou um piloto. Inclusive, eu nem sou um piloto muito bom, tá ligado? Eu nem... Nunca cheguei na semifinal, tá ligado? Eu tenho muito indo a caminhar, muito evoluir. Então, eu nem sou uma atração do evento. Eu sou um piloto porque eu gosto. Então, assim, galera, se todas as vezes que eu fui no evento e eu atendi a galera, é porque eu fiz com compaixão e coração, tá ligado? Nesse último evento, aconteceu umas paradas muito chatas. Infelizmente, eu fui muito xingado porque eu não conseguia atender a galera. Gente, olha pra mim. Eu estava de luto. Meu amigo tinha acabado de morrer. Eu não ia nesse evento. Eu fui nesse evento pra homenagear o meu amigo Matias. Só isso. A galera me xingou porque eu não tirei foto. A galera não me respeitou o meu tempo. Algumas pessoas não acharam correr direito. Invadiram o box. Brigaram com a loja. Brigaram com o meu pai. Brigaram com a minha irmã. Brigaram com as funcionárias da minha loja. Invadiram a minha loja. Fizeram um furduncho que eu achei uma falta de respeito muito grande. Muitas pessoas estavam falando, ah, eu rodei 400km pra estar aqui. Certo? Galera, se você quer ir no Ultimate Drift, pra me ver, eu vou pedir na humildade. Não vá, tá ligado? A Ultimate Drift não é um evento do Renato Garcia. Ela é um evento de Drift onde eu participo quando quero, certo? Eu vou quando eu quero, quando eu me sinto bem. Vocês sabem que eu fiquei um ano sem competir. Então a galera tava até xingando, ah, mas eu paguei ingresso pra estar aqui e quero tirar foto com o Renato e ele tem que tirar. Não, não tem que tirar, galera. Eu não sou pago pelo evento pra estar ali. Eu pago pra estar ali, pra ser bem sério. Eu pago pra estar ali. Eu pago pra estar participando. Então assim, se você acha que tá no direito de ter comprado o ingresso e acha no direito de estar tirando uma foto comigo, eu sei que é uma coisa simples. Só tô dando uma visão pra vocês. Ou acha que tá no direito de coisar ali e tal? Não, galera. Quando você compra o ingresso da Ultimate, você está indo para ver o show. E é isso que eu vou falar pra vocês, mano. Vai, assista o show caso você quiser ir na Ultimate. As batalhas são lindas. Meu, visita os boxes, vê os carros, aproveita o evento, toma uma gelada, toma uma cerveja, toma um Guaraná, leva seu filho pra conhecer um esporte novo, barulhos dos carros. Aquela adrenalina mágica. Meu, acontecem as batidas que são a galera indóida, elas raladas no muro. Vai pra isso. Não vai para o evento do Renato Garcia, porque o evento não é meu. Galera, eu não sou obrigado a tirar foto com ninguém. Eu faço isso por amor. Faz três anos que eu compito. Os três anos que eu fui, galera, eu atendi todo mundo do evento. Todo... Ah, mas você ganhou dinheiro. Eu não ganhei nada com isso, nada. Eu vou lá e falo, vai, faz uma fila aí e bora tirar foto com todo mundo. E nesse evento eu não consegui fazer isso, mano. Eu estava muito pilhado. Eu estava de luto. Eu estava tentando me distrair. E a galera simplesmente não respeitou meu espaço. Me xingaram. Alguns, né? Tem pessoas que realmente de bem. Mano, foram para assistir o evento. Me deram um oi. Mano, falou boa sorte. Meus pesos. Mas tem uma parte da galera, a minoria. Que... Ah, que você tem que tirar foto. E não sei o que, não sei o que. E eu fiquei muito triste. Maltrataram meu pai, minha irmã. Até me maltrataram. Maltrataram de segurança. Então assim, foi muito chato. Por causa desse último evento, eu estou pensando em não participar mais da Ultimate Drift. É isso mesmo. Eu não quero mais participar da Ultimate Drift por causa disso. O que eu fazia por amor pela galera acabou virando meio que uma obrigação. E quando eu não podia estar fazendo, eu acabei recebendo ameaças, tá ligado? Ah, que você tem que tirar, que sei o que. As pessoas ficaram bravas. E tipo assim, um exemplo besta, tá? Não que eu... Vamos supor que você vai no show do Gustavo Lima. Não o Renan comparar com ele, porque eu não sou ninguém perto do Gustavo Lima. Mas se você vai no show do Gustavo Lima, você vai para curtir o show do Gustavo Lima. Não patear uma foto com ele. Vai ser quase improvável você conseguir chegar do lado dele e tirar uma foto com ele, tá ligado? Você não vai com esse pensamento. Você vai o quê? Ah, vou para beber, vou para ver o som dele. Então mano, se você quer ir no evento, gosta de mim. Ah, eu adoro o Renato, que legal. É meu fã. Mãe, quero ir. Pai, quer levar o filho. Gente, vai lá para curtir o evento, tá ligado? Vai para curtir os carros, a aceleração, a ralada no muro. É... Os quase acidentes, tá ligado? Que é muito maneiro. Um carro batendo no outro, tá ligado? Mano, aquela adrenalina, o ronco dos motores. Vai para curtir isso, tá ligado? Não fique preso a mim. Porque pode ser que você vai com uma expectativa e eu, às vezes, nem estou no evento, tá ligado? E o que eu falei, eu não sou contratado da parada, tá ligado? Eu vou porque eu gosto. Eu sou um piloto normal, mano. Sobre a abertura do boxe, galera, infelizmente eu também não vou mais poder estar na abertura do boxe. Por quê? Porque a parada saiu de controle, gente. Saiu de controle. Tem muita gente. Eu não estou conseguindo focar no campeonato. Eu não consigo almoçar no campeonato. Eu não consigo jantar. Porque, assim, né? Minhas horas livres, que eu teria um pouco livre por causa do evento. Porque as horas são muito apertadinhas. Tipo assim, cada hora você tem que fazer uma coisa. Duas horas é o treino. Três horas já é, meu, preparação para campeonato. Meu, três e vinte, colocar macacão. Entrar no carro, aquecer carro. E aí, nos momentos que eu tenho livre ali, para poder observar o campeonato. Para ver a batalha dos meus inimigos, né? Meus concorrentes, assim. Para mim ver como eles estão correndo. Para mim falar com o meu spotter. Para mim falar com a minha equipe. Para mim falar do carro. Para a gente mexer no carro. Às vezes eu fico lá seis horas tirando foto com as pessoas, tá ligado? E realmente não está dando mais para mim. Então, o que eu vou fazer? Caso você vai no evento e quer tirar uma foto comigo. Eu vou criar um site. E nesse site, galera. Você vai poder fazer um cadastro, certo? E a gente vai selecionar. Vai sortear algumas pessoas para tirar foto comigo, certo? Lógico, eu não vou conseguir mais atender o evento inteiro. Não tem mais como. Aliás, eu nem sei se eu vou continuar participando do campeonato. Porque realmente está muita pressão para mim. Está muito cansativo. É muito gasto também para mim. E assim, eu não estou conseguindo aproveitar o evento, tá ligado? Então assim, caso eu for no evento. Se eu voltar a competir. A gente vai criar um site. Onde você vai poder fazer um cadastro. Um exemplo. Se for em Balneário Camboriú. E você vai. Digita lá seu nome. Faz o cadastro. Você cadastra lá seu nome. Caso você for no evento, né? Coloca seu celular. E aí, se você for sorteado. A gente manda uma mensagem para você. Ou você vai lá e você vai ganhar uma pulseira. Para vir tirar foto comigo. Num lugar fechadinho. Num lugar próprio para isso. Assim, mas não é porque você fez o cadastro. Que você vai tirar foto. Você vai ser sorteado entre algumas pessoas. Então sim. Mano, se você quer muito isso. Não custa nada você fazer um cadastro que é de graça. Você não vai ter que pagar nada. Você não paga para tirar foto. Eu nunca cobrei nada disso. Obviamente, se eu não estiver competindo. Se eu não estiver pilhado. Eu estiver do seu lado, mano. De boa. Eu tiro foto com todo mundo. E eu faz três anos que eu atendo todo mundo no Ultimate Drift. Eu atendia todo mundo até no Drift Fight. Então assim, mano. Eu faço isso de coração. Não é porque o evento fala, ó. Você tem que tirar foto. E que nem eu falei. Eu não sou contratado do evento. Eu corro porque eu gosto. Então eu faço isso por amor. Mas realmente, tomou uma proporção muito grande. É muita gente. Eu não consigo mais. Ou eu tiro foto de todo mundo ou eu compito. E eu estou indo para competir. Então não tem como, mano. Não tem como mesmo. Como eu falei. Esse último evento. Achei uma falta de respeito muito grande comigo. Certo? Fui muito xingado por algumas pessoas. Pessoas que acham que eu tinha a obrigação. De tirar uma foto. De estar no box. Eu não tenho essa obrigação. Se eu fazia. É porque eu estava fazendo por amor. E esse evento me mostrou. Que eu devo parar de competir. Mas eu estou criando soluções. Para mim não ter que chegar nesse extremo. Então quem quer tirar foto. Faz o cadastro. Faz o sorteio. Ah, Renato. Mas e os box? Galera, tem uma parada no evento. Que nem eu falo. O evento não é meu. Eu sigo o cronograma do evento. Tem uma parte. Uma hora. Que abre o box. Para vocês público. Tirar uma foto. Com os carros. Com os pilotos. Ou ver os mecânicos mexendo ali. Porque quando abre box. A gente está mexendo os carros. Eu não vou estar nos box. Galera. Eu não estou no box. Então não faça fila. No meu box. Não ache que eu estou lá. Não xinga os mecânicos. Igual aconteceu. Ah, mas o Renato não está aqui. Não. Não tenho que estar lá. Se tiver algum piloto lá, mano. Que ele está mexendo o carro. Mano, vai lá. Tira uma foto com ele. Top. Eles vão gostar muito. Tá ligado? Porque eles não são dessa parte de mídia. De YouTube e tal. Alguns são. Mas nem todos são. Eles vão adorar tirar uma foto. Fazer algo diferente. Não tem como eu estar no box. Porque o box abre por uma hora só. E às vezes eu fico seis horas tirando foto nos box. E às vezes eu perdo até a corrida. Por tanta gente que tem no box. Atrapalha o cronograma do evento. Fica perigoso para toda a galera. Tem invasão de box. Mano, acontece muita coisa. Então eu praticamente fui proibido de estar em box. Eu também não vou estar mais. Então assim. Mas calma. Meu carro vai estar lá. Caso você está rindo por causa de mim. Meu carro vai estar lá. Eu vou fazer um folder. Coloca um exemplo aí. Um folder aí de foto de fã. Nesse folder vai estar a minha foto. A foto do meu carro. Eu vou assinar. Um dia antes do evento. Eu mesmo. Eu vou assinar. Pra você pegar. Pra você levar de recordação. A gente vai dar um adesivo também junto com o folder. Pra você levar pro seu filho. Pra você entregar pra um amigo seu na escola. Enfim. Vai ter isso. Vai ter um brinde lá pra vocês. Mano, tira foto com o meu carro. Pede pro mecânico. Ah, eu quero entrar dentro pra ver como que é. É. Vai ver o carro do João Barion. Vai ver o carro do Eric. Vai ver o carro dos outros pilotos. Vai dar uma volta no evento. Não fica aqui focado em mim. Porque eu não sou uma atração do teammate galera. Eu não sou contratado do teammate pra ser uma atração. Eu sou um piloto. E eu não estou conseguindo ser um piloto mais. Estou recebendo uma pressão muito forte. Eu não estou conseguindo focar no campeonato. E tipo assim. O que eu fazia por amor. Acabou virando uma obrigação. E quando eu não pude atender a galera. Meu. Seja porque eu estava mal. Seja porque eu estava focando no evento. Eu comecei a sentir uma represália assim. Tá ligado? É. Xingamentos e tal. Então mano. Acabou isso. É. Infelizmente chegou. Nesse patamar. Se é bom ou se é ruim. Eu não sei. O evento só tende a crescer. Se continuar isso. Se continuar os xingamentos. Se continuar. Eu vou parar o ultimate drift. Eu não preciso disso pra viver. Eu fazia isso porque eu gostava. Eu gostava de visitar as outras cidades. De fazer vídeos lá. Quando desse pra atender todo mundo. Eu atendia. Nunca neguei uma foto. Nunca. 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 Mas realmente. Maltratar meu pai. Maltratar minha irmã. Igual fizeram. Maltratar as funcionárias da minha loja. Maltratar nossos mecânicos. Maltratar as pessoas do evento. Porque eu não estava lá. Ou porque eu tinha que tirar uma foto. E porque eu não estava no local. Isso eu não admito. Tá ligado? Não peço. Falta questão. Meu pai quase chorou. Porque tinha uns caras lá xingando ele. Porque eu tinha que estar lá. Não sei o que. Xingaram a minha irmã. Maltrataram a minha irmã. Maltrataram as pessoas da loja. Então assim. O que eu fazia por amor. Acabou que eu senti um peso muito grande. E eu vi que não dá mais pra fazer isso. Não dá mesmo. Eu quero que vocês entendam meu lado. Caso vocês não entenderem. Não gostou do recado. Mano. Sinto muito. Me desculpa. Eu sou a pessoa de sempre. Ah, mas você ganha dinheiro. E virou rico. E playboy. E desumilde. Mano. Você pode pensar o que quiser de mim. A minha consciência tá limpa. É. Eu sou a mesma pessoa que trabalhava na obra. Nada mudou. O que mudou é essa porra dessa casa aqui. Que é maior. Mas é a mesma coisa. Eu piso no chão igual todo mundo. Eu bato nos lugares igual todo mundo. Eu sinto dor. Eu choro. Meu. Não importa se eu tô num Corsa. Numa Ferrari. Tem quatro rodas. Tem. Vai me leva nos mesmos lugares que o Corsa me leva. É. Não importa se é uma bola nova de cem mil real. Se é uma bola de cinco real pra mim. Não importa nada. Então se você tem uma visão ruim sobre mim. Sinto muito. Tá ligado? Me esqueça. Tá ligado? Mano. Segue outra pessoa. É. Realmente eu fiquei muito decepcionado. Eu me assustei. Eu nunca tive esse contato tão maldoso. Igual eu tive nesse último evento. Tá ligado? Tô falando no fundo do meu coração. Eu nem era pra mim ir nesse evento. Nem era. Eu fui por amor. Eu fui pra fazer homenagem ao meu amigo que morreu. E a galera não respeitou. Não é todo mundo. Pelo amor deus. Não foi todo mundo. Eu quero agradecer as pessoas que me desejaram boa sorte. Meus pêsmes. Meus lutos. Assim. Eu tô falando de 30% das pessoas ruins. O resto é tudo boa. Mas esses 30% infelizmente marcam. E eu preciso fazer mudanças. Até pra minha segurança. E pro meu bem estar aqui. Tá bom? Então a partir de agora. Caso você quiser tirar uma foto no evento. E você está indo só pra isso. Faça o cadastro. E caso você for sorteado e você sair lá. Vai pro evento. Ah, eu não vou conseguir tirar uma foto com o Renato. Ah, eu não fui sorteado e quero ir pro evento só pra tirar uma foto. Não vá para o evento, gente. Não vá. Porque não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Eu vou estar muito focado no campeonato. Focado nos vídeos, né? Focado na galera que foi sorteada. Com certeza eu não vou abandonar a plateia. Eu tô lá. Eu sou um showman, mano. Eu tô lá pra dar um ok. Eu vou sortear boné na plateia. Eu pego vários boné. Eu já tô mandando produzir vários. Vou jogar boné. Vou tirar camiseta. Mano, vou jogar capacete. Vou fazer zerinho. Eu tento fazer até volta rápida, mano. O que que é uma volta rápida? Você paga lá acho que 200 reais pra andar pro piloto. Eu sempre falo pro evento. Falo, ó. Não quero que cobre de ninguém. Sorteia aí 20 pessoas que vai andar comigo de graça. Mano, eu faço até isso. Eu não cobro nada, 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 nada. Galera, o evento eu saio no vermelho. Eu gasto pra competir. Eu não ganho dinheiro. Então, mano, entendam isso. O que eu faço é por amor. Então, mano, pelo amor de Deus, sejam mais leves comigo. Porque eu não tô aguentando essa barra, tá ligado? É isso, mano. Se eu for pro próximo evento, eu não sei se eu vou. Tô pensando em desistir de competir na Ultimate. Tem algumas coisas que eu pedi pro evento que não tá sendo cumpridas. Eu preciso de privacidade. Eu preciso de um canto meu. Eu preciso focar no evento. Eu não tô conseguindo. Eu preciso de um lugar pra achar foto com os fãs. Eu não tenho. Enfim, várias coisas. Então, é o seguinte. É isso. Se eu for competir. Se viermos ano que vem. Se eu for competir. Boa sorte a todos os pilotos. E vamos ver qual vai ser. Chama. Um beijo a todo mundo que me ama. Um beijo a todo mundo que torce por mim. Um beijo a todo mundo que eu ajudo de alguma forma. E quem não gosta de mim, sinto muito. Mas vocês estão perdendo um ótimo amigo aí. Demorou? É nóis. Tchau.